O meu protesto é contra a exploração das pessoas que estão comercializando. Olha, eu comprava água em uma determinada proporção por um real. Na caminhada, ela, num minuto, antes de começar a fala era um real, depois da fala dois reais. Um guarda-chuva, naquela chuva torrencial, que era cinco reais, foi pra dez e pra quinze. Um outro mundo só vai ser possível se o pequeno também perceber que ele também explora, principalmente nessa ocasião. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL